Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou, Tadinho, tá rezando pra... Gente, acabou de cair uma barreira aqui, ó Olha lá, tá caindo, ó Acabou de cair, ó Eu tô vendo, eu tô vendo Os caras tão lábidos Vamos abrir 100 Ô, João É, agora, por enquanto é 100 O momento é 100 É, ainda a ficha tá caindo, né É algo que é difícil Amanheceu um dia tão bonito Ninguém esperava e... É difícil ainda colocar em palavras O que tá passando